Olá! Hoje irei lhe mostrar como registrar um nível de urgência do painel da farmácia e painel de dispensação no RM. Para isso, acesse o menu Cadastro em Estoque e em Cadastro de Estoque. Selecione níveis de urgência do painel da farmácia e painel de dispensação. Clique no ícone de Mais para incluir uma nova urgência. Preencha todos os campos de registro, o código da filial, o local de estoque, o tempo limite em minutos e o nível de urgência. Clique em Salvar. Caso não preencha as informações necessárias, aparecerá uma mensagem informando que os campos são obrigatórios. E lembrando que não é possível cadastrar um nível de urgência atenção em um tempo menor que o urgente, esta regra se aplica para todos os níveis de urgência. Para mais dicas, confira os vídeos no nosso canal. Até lá!